Aê, caralho, porra, é assim Elison Gonçalves, Niterói, ela tá chata demais Ela brota de short, eu curto empinar a bunda de ego atrás Ela tá descendo, tá rebolando, tá instigando de um jeito que é o bicho Pode avisar pra essa filha da puta, pode avisar pra essa filha da puta Deu aula, deu aula, deu aula, marquinha lixo Pode avisar pra essa filha da puta, deu aula, marquinha lixo Pode avisar pra essa filha da puta, deu aula, marquinha lixo Pode avisar pra essa filha da puta, deu aula, marquinha lixo Deu aula, deu aula, deu aula, deu aula, marquinha lixo Elison Gonçalves, Niterói, ela tá chata demais Ela brota de short, eu curto empinar a bunda de ego atrás Ela tá descendo, tá rebolando, tá instigando de um jeito que é o bicho Pode avisar pra essa filha da puta, deu aula, marquinha lixo Pode avisar pra essa filha da puta, deu aula, marquinha lixo Pode avisar pra essa filha da puta, deu aula, marquinha lixo Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o rico CDA na divulgação, né? Aê, caralho, porra, é assim? E São Gonçalo e Niterói, ela tá chata demais Ela brota de short e o coto empina a bunda de igual atrás Ela tá descendo, tá rebolando, tá instigando de um jeito que é o bicho Pode avisar pra essa filha da puta Deu aula, deu aula, deu aula, e o parque é lixo Em São Gonçalo e Niterói, ela tá chata demais Ela brota de short e o coto empina a bunda de igual atrás Ela tá descendo, tá rebolando, tá instigando de um jeito que é o bicho Pode avisar pra essa filha da puta Deu aula, parque é lixo Pode avisar pra essa filha da puta Deu aula, parque é lixo Pode avisar pra essa filha da puta Oi 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 Oi